O meu Deus, Ele é maravilhoso, cheio de graça, poderoso Ele é. É neste Deus, cheio de força e poder, é neste Deus, que elevo a minha fé, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. O meu Deus, sempre está perto de mim, nas aflições, sempre vem me ajudar. Quando longe, bem pertinho está de mim, este é o meu Deus, que jamais me deixará. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. Quem confia neste Deus, que é poder, bem seguro, pode sempre caminhar. Pouco importa o que há de acontecer, com este Deus, pode todo mal vencer. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que é tudo para mim.